Música Não tem como, não tem, quando tá falando não tem Escuta agora o canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa Eu sou apenas um molho amador, apaixonado, um aprendiz O amor, o quanto é amor, eu sei que embaixo dessa neve mora Um coração Vem cá, Luísa, me dá tua mão O teu desejo é sempre o meu desejo O seu menino cisa, dá-me pra boca E acorda na boca, vem me dar um beijo E o raio de sol nos cabelos Com um brilhante que bate na luz E acorda nos sete tigores E revelando então Sete mil amores E acorda nos sonhos Sete mil amores Eu sou a verdade Eyis Loísa Luísa 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 Lúísa A CIDADE NO BRASIL